Música Versão especial, exclusiva, Ed Costa Eu vou levar para vocês essa maravilhosa orquestra Que é uma orquestra que em homenagem ao Gremir Os músicos todos tocam as músicas do Gremir Mas não é a orquestra do Gremir Porque ela é atual Mas é muito bacana E essa orquestra vai tocar essa linda música Perfígia, vamos lá? Grandes Momentos Musicais com Ed Costa Perfígia 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 Grandes Momentos Musicais com Ed Costa Perfígia 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL